O que você tiver vantado? E aí você vai ver como vão te respeitar. O senhor, o que é isso, Val? Você ganhou, foi? Ganhou, comprou, como foi, meu filho? Que treta é essa que eu ganho? Menina, você é um parol. Você sabe tocar? Ô, senhor, obrigado, senhor, obrigado. Eu tô feliz. Quem mandou, você mandou. Eu mandei. Desculpa, desculpa, desculpa o riso, Val. Você tá agradecendo, você ganhou, foi? Ô, Val. Quem mandou, não sei quem mandou. Que coisa, e você pegou onde? Mandaram pra mim. Mandaram pra você, foi? Quem foi? Quem foi? E deixaram onde? Pé que foi? Deixaram em casa. Pá, fale. Oh, Deus. Péssima sua atuação, Val. Sinto muito, eu vou rir. Pó, não. Obrigado, hein. Quem mandou, eu sei quem mandou, mas... Pó, não é minha mão. Eu tô com o meu carnaval. E cadê a lágrima? Deixa eu botar o flash pra Paulo ver a lágrima. Cai não, Paulo.